Pessoal, estou passando aqui para fazer um vídeo que eu acho muito importante e vai sanar algumas dúvidas de pessoas que me perguntam sobre a minha facilidade de pegar músicas de ouvido. Eu sou autodidata, aprendi sozinho, quando comecei não tinha muita essa onda de ficar vendo aulas no YouTube, essas coisas e nem eu tinha acesso a fitas casseta, essas coisas, DVD, então tive que ir fuçando. O instrumento tinha poucas revistas com cifras e foi assim que eu fui criando a minha metodologia. Vou passar aqui exatamente como eu iniciei. Estava aqui com o instrumento na mão e acabei me lembrando do meu início e achei bacana compartilhar com vocês. O que eu vou passar aqui não é a regra e o que eu estou ensinando aqui é totalmente informal. Aconselho vocês procurarem um profissional formado em música, tá certo? Eles vão ensinar tudo com maior propriedade, mas humildemente eu venho passar o que eu aprendi e os atalhos que eu criei nesse aprendizado autodidata, ok? Vamos ao que interessa, essa questão de pegar música de ouvido. Eu estou partindo do princípio que você já conhece os acordes maiores, menores e pelo menos com sépimo. E vou passar para vocês uma sequência que eu aprendi e o que foi que eu fiz? Treinei exaustivamente os acordes até me acostumar com o som de cada acorde maior e menor e com sétimo e treinei também exaustivamente essa sequência. Vou passar a sequência para vocês agora no tom de dó maior, mas depois vocês vão fazer como eu fiz, eu transpus para todas as notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, inclusive os sustenidos. O tom vai ser dó, então é dó, ré menor, desculpe, perdão, dó, lá menor, ré menor, sol, dó, dó com sétima, Fá, sol, dó, 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 ré menor, lá menor, sol, dó, dó, dó com sétima? Ainda repete aqui Fá Sol Mi menor Lá menor Ré menor Sol Dó E Sol Ok? Essa foi a sequência Que eu aprendi Vou tentar colocar para vocês aqui Não sei se vou fazer uma linha muito reta Simulando As seis cordas De um violão Tá certo? Um violão de seis cordas E foi exatamente assim Que eu iniciei meus estudos Desenhando o braço do instrumento que eu queria aprender Que era violão e guitarra E ao aprender violão e guitarra Acabei aprendendo Tocar contrabaixo Para vocês se situarem Essa é a Mi A corda mais fina Essa é a Mi Mais grossa Aí Si Sol Ré E lá Mi Si Sol Ré Lá Mi Ok? Aí Aí o que foi que eu fiz Peguei essa sequência E trouxe para o braço Da guitarra Veja bem Dó Dó Lá menor Ré menor Sol Dó Aí aqui Dó com sétimo Que é o Si bemol Fá Sol Mi Menor Lá menor Ré menor Sol Dó Ó Tá aqui o Dó O tom vai ser Esse Dó aqui Então acompanhe só Veja que eu vou Talvez eu não esteja no tom de Dó Mas vocês vão perceber que eu tenho o domínio do som de cada nota dessa Cada acorde, né? Vamos lá Dó Lá menor Ré menor Sol Dó Dó com sétima Fá Sol Mi menor Lá menor Ré menor Sol Dó 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 com sétima Fá Sol Mi menor Lá menor Ré menor Sol Dó Sol Compreenderam, ó Dó Lá menor Ré menor Sol Dó Dó com sétima Fá Sol Mi menor Lá menor Ré menor Ré menor Dó 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 com sétima Fá Sol Pi menor Lá menor Ré menor Sol Dó 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 com sétima Ó Sol Então foi assim que eu Iniciei No aprendizado É Das músicas Das músicas De ouvido Me habituando Com o som De cada nota Lógico que Determinadas músicas Mais trabalhadas Você em vez de um Lá menor Você vai ter um Lá maior Ou em vez de um Ré menor Você vai ter um Ré maior Dentro dessa Sequência Mas você vai Chegar no ponto Que vai se Acostumar com o som Das notas Maiores Menores De conceito Então foi exatamente Assim que eu Iniciei Nesse caminho De pegar As músicas De ouvido Então é isso Pessoal É Essa é a primeira Parte De algumas Aulas Que eu Quero passar Para vocês Aqui De como eu Fui avançando Nessa questão De pegar As músicas De ouvido E espero Que tenham Gostado Desse primeiro Momento Que seja útil Para vocês Se Habituem Com essa Sequência Com o som Dos acordes E eu acredito Que com bastante Treino Vocês vão Colocar aqui Nos comentários Que já estão Conseguindo Pegar Algumas Músicas De ouvido Principalmente Músicas Por exemplo Existe muita Música Que é só Dó Sol E fá Ou Dó Fá E sol Ou no máximo Tem um lá menor Dó Lá menor Fá E sol Geralmente As músicas Têm Essa sequência E aí Vão incrementando Com o mi menor Ou ré menor Ou O dó com séptimo Que é uma preparação Para esse fá Quando você coloca Esse dó com séptimo Você está preparando Para esse fá Então coloquem Após o treino De vocês O que vocês Já conseguiram Avançar Com o nosso Vídeo Com a nossa Dica Ok Espero ter Contribuído Com O avanço Musical Através Dessa Pequena E informal Aula Tá certo Grande abraço E até o próximo Vídeo Não esqueçam De curtir Comentar E se não For o nosso Inscrito Inscreva-se Porque quanto Mais inscritos Maior A possibilidade Da gente Gerar Mais conteúdos Ok Grande abraço E para o nosso Inscreva-se E para o nosso Inscreva-se E para o nosso